Ela vai ser a lenda do Gabriel Grande Vai ser uma história simples para te ver Naoite feliz E ai de repente, um vento mais forte começou a sofrar O que é isso? Foi um eco, né? Foi um eco Não foi um eco não Que pessoa normal Vem para o cemitério numa noite de nadar A igreja A igreja A igreja Foi Finalmente você veio me buscar? Sim Depois que ele já estava visado e bem velhinho A estrela veio buscar Chegou a hora Então o que você acha disso, é Gabriel Grande? O Gabriel Grande foi em silêncio Porque ele estava muito envergonhado com tudo Você é um homem sofrido Um homem que não sabe ser feliz Tantas pessoas sofrem e são felizes Por que você não sabe ser feliz? A igreja A igreja A igreja A igreja A igreja Em tchau A igreja A igreja